Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos hoje meditar ainda no capítulo 2, versículos 12 e 13 da Carta de Tiago, que diz assim Falai, pois, e agi como os que hão de serem julgados pela lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Atenção, esse texto é muito interessante, hein? Em primeiro lugar, aqui fala sobre o falar e o agir. Ou seja, não apenas fale, mas aja como alguém que um dia também vai ser julgada pela lei de liberdade. Muitas vezes nós somos pessoas que falamos muito, nós falamos o que é certo e o que é errado, mas nós agimos fazendo tudo de errado. Nós falamos, falamos de Deus, falamos disso, falamos do que é para ser feito, mas nós também não agimos. Eu começo por mim que estou gravando esse vídeo, eu sou o primeiro. É muito fácil para mim também falar de amar o próximo, mas só eu também sei as minhas lutas de poder aprender a amar. Amar não é fácil. Mas continuando, acho muito interessante o que aparece no versículo 13. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Irmãos, nós seremos julgados, segundo, por exemplo, São João da Cruz, pelo amor. Em que sentido? Pelo amor que nós praticamos aqui na Terra. Muitas vezes a gente quer desprezar os que são os pequenos. Nós queremos desprezar o nosso irmão. Mas a coisa não funciona bem aí, né? Mas vamos ser julgados pela forma como nós olhamos para nós mesmos e para os outros. Porque o nosso grande ensinamento é aprender a amar. É assim que a gente vai ser julgado. Em outras palavras, fique imaginando. No final de nossa vida, a gente vai ser julgado se a gente amou o mesmo. Se nós amamos mesmo que o outro não merecesse. Se nós amamos sem interesse algum. Se nós amamos sem pôr condições. Mas esse é o grande convite que nós temos. E outra coisa, né? Voltando ainda para o versículo 2, que falava sobre o falar e o agir. Muitas vezes a gente acha que vamos ser salvos pela fé. E é verdade, lá em Gálatas fala a salvação vem pela fé. Mas nós achamos que ter fé implica que você não precisa mais ter nenhum compromisso com a ação. Basta crer em Deus. Não importa se eu peco ou não. Basta crer. Basta crer em Deus. Eu posso ser arrogante com o meu irmão. Meu irmão, a verdadeira fé, ela se transmite em obras. Vamos ver isso em breve, ainda nesse capítulo 2. Coloquemos em nossa cabeça. A nossa fé implica em uma vida, uma vida de fé. Peçamos a Deus essa graça. Peçamos a Ele especialmente. Jesus, me ensina a amar. Porque eu vou ser julgado pelo amor. Eu vou ser julgado se eu amei ou não. Eu vou ser julgado se eu transmitir esse amor para outras pessoas. Vamos rezar? Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me a entender que não basta ter fé se não tem obras. Mas ensina-me a amar o outro. Mesmo quando o outro me irrita, me faz raiva. Mesmo quando eu não vejo motivos para amar. Mas que o maior motivo que me leva a amar o outro é porque ele é um filho de Deus. Concedem-me esta graça, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.